e fala pessoal mais um vídeo da nossa missão sem dicas pccp e eu separei aqui uma diferenciação muito importante para vocês não caírem em pegadinhas que inclusive foi tema da fase oral também em 2019 que a diferenciação entre sigilo das comunicações telefônicas e interceptação telefônica não confunda informações telefônicas com interceptação qual que só a diferença e vai ter características distintas na hora da sua autorização mas no caso da interceptação eu estou invadindo o conteúdo das conversas tu imagina que eu estou conversando por exemplo com um dos meus sócios por telefone e uma terceira pessoa acaba grampeando aquela ligação e escutando que gravando inclusive o que nós estamos conversando isso é interceptação então pode ser por exemplo uma prova ilícita se não cumprir os requisitos previstos na lei das interceptações telefônicas a prova que ela será ilícita já no caso das informações telefônicas é diferente informação não é o conteúdo da ligação informação é o histórico é por exemplo os números para quem você ligou por exemplo imagina o marido que acha que tá sendo traído pela esposa e ele pede para oi para ti para claro um relatório de quais números aquela pessoa ligou e para quem e de quem ela recebeu ligação você pega ali o histórico mesmo dos números que foram descados qual é o horário de duração de cada ligação o custo então essas informações também são via de regra sigilosos informações telefônicas mas não se confundem com o conteúdo tá nós temos algumas referências hoje na legislação vamos lá com muito cuidado no caso da interceptação telefônica ela só pode ser autorizada mediante decisão judicial e é não é cabível somente ó em investigação criminal ou instrução processual penal por exemplo não se admite a decretação de interceptação telefônica numa ação civil nem digo nem se for de família envolvendo crianças não nem pessoal alimentícia não minha ação trabalhista não só investigação criminal ou instrução processual penal já no caso da quebra de sigilo telefônico inclusive para a construção é muito mais brando pode ser autorizada mediante decisão judicial ou por uma cpi uma comissão parlamentar de inquérito eu perceba que os poderes de investigação de uma cpi tem ali a possibilidade de decretar a quebra de um sigilo telefônico mas uma cpi não pode por exemplo decretar a uma interceptação telefônica beleza então cuidado com essa diferença pode cair em pegadinha de concurso para derrubá-los em breve tá bom grande abraço abraço aliás antes de eu terminar lembrem-se lembre-se o link da playlist é dessa série está na descrição grande abraço bolsa da todos e até a próxima até lá